Azul, que é esse Atlantic Blue, que é o último da inspiração aí das referências da World Global, tá? O Atlantic Blue, ele já apareceu, vocês estão lembrados? Que ele apareceu umas duas estações aí pra trás? Apareceu e apareceu muito forte. E agora ele voltou, esse maravilhoso. Que é mais ou menos esse tom de azul aí, ó. Então, não é um azul royal, não é um azul marinho, ele é um meio-tempo, fica entre esses dois. Tá vendo, gente? Olha só, eu adorei esse azul, achei bem lindo. Tem algumas pessoas que chamam de índigo, azul índigo também, né? Os tons, gente, assim, tem muitas variações, né? E é difícil a gente estipular os nomes, assim, porque cada um olha de um jeito, cada um interpreta de um jeito. Eu não gosto muito de entrar nesse mérito, mas é um azul lindo. Aí eu coloquei pra vocês verem um azul aqui, ó, olha esse. Tá parecido também, né? Já é um tom de azul um pouquinho mais quente, mais pro royal. Mas vai aparecer também, bastante. Tipo esse azul meu aqui, ó, olha que lindo esse conjunto aqui. Tão vendo que não é um azul marinho? O azul marinho, ele é mais fechado, ele é mais frio, né? E esse azul aí tá mais pro Atlântico, mais pro índigo, vamos dizer assim. Esse conjunto eu amei. Vocês viram que eu postei esse conjunto hoje nos stories da loja? É um conjunto, olha que legal, de saia mais longa e camiseta em malha. E é um azul bem lindo. E eu tô usando, percebam, eu tô usando com acessórios no dourado. Bolsa dourada, rasteirinha, colar, brinco, tudo no dourado. Eu gosto muito, eu gosto mais desse tom de azul com dourado do que com prata também. Certo? É uma opção, né? São opções de tons. Esse aqui, gente, é coleção novíssima, tá? Que chegou na loja essa semana agora. Final da semana passada. Então é super atual, tá? Tudo de coleção nova.